A lua tá cheia, vem a noite clarear A lua tá cheia, vem a noite clarear Vem pro fundo do rio, te levo pra viajar Vem pro fundo do rio, te levo pra viajar Vem pro fundo do rio, é morada da jibóia Vem pro fundo do rio, é morada da jibóia Os seres encantados, tem ciência pra curar Os seres encantados, tem ciência pra curar Cauara, Cauambari, Cauambari, Cauarão Cauara, Cauambari, Cauambari, Cauarão Coroa, Nambari, Nambari, Naranã Coroa, Nambari, Nambari, Naranã Bom dia, bom dia, muito bom dia Pra quem não me conhece, eu me chamo Lutomich Vamos que vamos falar mais Valdade Latinal, né? Hoje a gente vem aqui com a energia do meu tambor Produzido por mim, nova vivência com a Maria Rita Castro Rey Tá? Pra quem tiver interesse, vou deixar aí o Instagram dela E hoje... E hoje nós vamos falar de quê? Sua vida amorosa na mesa, né? Um recado dos mentores aí pra sua vida amorosa Escolha uma das opções aqui presente, tá certo? Hoje nós temos quatro opções A pedra da estrela Olha que lindeza essa coisinha Não é uma pedra natural, tá? É uma pedra feita, mas eu achei linda Coloquei a venda mesmo assim O Jasper Varelo Opção número 2 Opção número 3 O quartzo branco Opção número 4 O quartzo rosa Escolha uma das opções E vamos ver quais são as energias, tá certo? Os colares são de fabricação do artesão jacaré Energizados por mim, tá certo? Quem compra recebe uma leitura Do recado dos mentores Mais uma magia de cura no colar Pra te auxiliar no seu processo, tá bom? Enquanto vocês escolhem Eu quero agradecer imensamente a todos vocês Que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo grande no seu coraçãozinho Se você ainda não se inscreveu Se inscreva porque eu adoro ter você por aqui Tá bom? Pra consultas particulares Acesse o site que fica no descritivo do vídeo Assim como para a compra dos produtos, tá bom? Pra quem não conhece O oráculo Sutilezas do Amor Inspirado por mim pra te auxiliar A trabalhar as relações amorosas, tá bom? Também disponível no site O curso tá quase pronto Tá saindo do forno aí Tá quase pronto O curso de tarô Pra quem tiver interesse Contato Arroba Involgatarô.com Aí no descritivo você encontra o e-mail Assim como pra quem quiser Entrar na fila do pré-lançamento Dos aromatizadores Tá bom? Os aromatizadores Chácaras em voga A linha completa Pra te auxiliar também A trabalhar a sua consciência As suas emoções Através dos aromas Tá bom? Recado dado Vamos lá Deixa eu colocar aqui As opções aqui de lado E vamos pra opção número 1 Sejam todos muito bem-vindos Grupo 1 Vamos cá ver Qual que é O recado Dos guias e mentores Pra sua vida amorosa Vamos lá saber Eu vou pegar aqui primeiro A sua energia pessoal Tá? Como é que tá aí A sua energia pessoal Nesse momento Sejam todos muito bem-vindos Grupo 1 Vamos cá saber Qual é a sua energia pessoal Pra quem tiver interesse Nos oráculos Nos baralhos Que eu utilizo aqui Na leitura Você encontra aí também No descritivo Numa parceria com a Amazon Tá bom? Imperatriz Né? Quem se conectou aqui Com a energia do grupo 1 São pessoas que tem aqui Uma energia muito nutritiva Né? Uma capacidade muito grande De prosperidade De nutrir situações Pra que elas prosperem Né? Uma energia de muito acolhimento De muita amorosidade Né? Pessoas que tem um processo aqui De trabalhar O amor incondicional Veja, nós temos aqui Imperatriz Cinco de copas Rainha de paus E quatro de paus Né? Existe um processo aqui Que eu sinto que você pode ter experimentado No útero Tá? Um processo aqui Pra algumas pessoas Onde a mãe experimentou O medo de perder Muito grande Gerando aí Em você Esse medo de perder Né? Você absorvendo Esse processo aí Da sua mãe No útero Pra outras pessoas Uma Uma questão de auto-rejeição Por conta Da mãe achar Que era um Que ia ser menino E nasceu menina Por exemplo Entendeu? Ia ser menina Nasceu menino Sabe? Gerou aí Um processo de auto-rejeição Então O que que acontece Você é uma pessoa Bastante Intuitiva Tá? Bastante sensitiva Vou botar assim Porque eu sinto que a sua intuição Ela vem muito através de sensações Tá certo? E a vida vem trazendo circunstâncias Pra você resgatar O senso de estrutura Resgatar essa auto-confiança Curando aqui Esse medo de perder Tá? Essa auto-rejeição Esse medo de perder De abandono Que você traz aí Desde o útero Tá bom? O processo de aprender A se nutrir Aprender a se acolher Pra resgatar o poder pessoal Falei? A terapia pode te ajudar Nesse processo Se quiser suporte comigo Acesse o site Solicite ou consulta Tá bom? Vamos lá ver Qual que é o recado aqui Dos guias e mentores Pra você Com relação a sua vida amorosa Vamos cá saber? A lua tá cheia Vem a noite clara A lua tá cheia Vem a noite clara Vem pro fundo do rio Te levo pra viajar Vem pro fundo do rio Te levo pra viajar No fundo do rio É morada da jeboia No fundo do rio É morada da jeboia Uau Depois, tá? Você dê uma olhada aí Eu sinto que o arquétipo Da margarida Pode te ajudar Da flor Tá? Pesquise aí Qual que é o poder energético Da margarida Pode te ajudar aqui A trabalhar esse poder De nutrição Tá? Vem pro fundo do rio Te levo pra viajar Vem pro fundo do rio Te levo pra viajar É preciso trabalhar aqui Alguma crença que você traz Por relação à vida amorosa Tá? Que sua vida amorosa não anda Que nada dá certo pra você Alguma crença Energia negativa aí Que você tá botando Em cima da sua vida amorosa Pra que as coisas Fluam melhor aí Nessa área Tá? Só ouros aqui, né? Só ouros aqui, né? Qual que é o recado Dos guias inventores aqui Pra sua vida amorosa? Presta atenção A gente tem o 3 de ouros O 8 de ouros O rei de ouros Tudo bom? Tudo bom? Tá vendo? Tá vendo? O tanto que tá amarrado aqui Esse negócio Desamarre em nome do senhor Vamos amarrar esse processo Obrigada Vem pro fundo do rio Te levo pra viajar Vem pro fundo do rio Te levo pra viajar Depois, nós temos aqui O 9 O 9 de paus O 8 de paus A carta dos pensamentos A carta da intuição E a carta da cura Qual o recado Dos guias inventores Pra sua vida amorosa? Chá de rosa branca Ou banho de rosa branca Pode te ajudar aí, tá? Rosa branca Ou rosa chá Tem uma rosa que é cor de chá Tá? Expresse o seu amor Vai em frente Oráculo inspirado por mim Ela vem, ela se manifesta muito Ela se manifesta muito aí na questão sensitiva Tá? Te provoca arrepios Reações físicas aqui Te provoca arrepios Mal-estar, mal-estar, mal-estar Entusiasmo, mexe com as suas emoções, tá? A sua intuição Ela vem muito nesse sentido aqui O que que eu percebo O que eu percebo É que eu percebo É que eu percebo É que eu percebo A sua vida amorosa Ela está extremamente atrelada A sua vida profissional Eu preciso falar isso aqui Então qual que é o recado dos guisementores pra você? Existe um processo em você Que vem de rejeição aí Questões no útero, né? Com a mãe Que faz com que você tenha Uma tendência A ter pensamentos negativos Com relação à vida amorosa Né? Como eu falei aqui também É... Que gera um certo vício De pensamento e comportamento E faz com que você Com que a coisa não flua na sua vida Né? E muito provavelmente Como esse A sua vida amorosa Está atrelada à sua vida profissional É... Existe aí uma dificuldade Muitas vezes De fazer Avançar nessa carreira Tá? E mesmo que você avance na carreira Você não está avançando Da maneira que você poderia Né? Muito mais além É... Por conta Que a vida amorosa Não sai da sua cabeça O seu foco fica lá Sabe? Lembrando que é uma leitura geral, tá? Se não ressoar com você Joga fora a energia E aí o que que acontece? Qual que é o recado Dos guias e mentores? Existe um processo De você aprender a dar foco Na sua vida profissional Pra desenvolver Essa habilidade de nutrição aqui Pra que você possa de fato Aprender a conduzir Os seus pensamentos Num processo De... Perder o medo, né? O medo de ficar sozinho Sozinha Pra vida aí Entende? Porque a partir do momento Que você aprende a dar foco Nessa energia Coloca toda a sua energia aqui A coisa da vida amorosa Tende a fluir pra você Entende? O amor da sua vida O amor da sua vida É alguém que você já conhece Tá? É alguém que tem uma conexão De algo muito forte com você Essa pessoa pode tá aí Ter a mesma profissão Que você Ou tá... Ou tá... Ou tem algum propósito Junto com você aí Na vida profissional Tá? E quando eu digo Ter um propósito junto com você Não quer dizer, por exemplo Trabalhar junto apenas Né? Mas os dois juntos Aprendendo a dar foco Pra carreira Tem um processo de crescimento E expansão muito grande Tá? Então é tempo de colocar Toda a sua energia Nesse processo E parar de se desgastar Com essa preocupação A preocupação Vem da rejeição A preocupação Vem da rejeição E impede que você Expresse o seu amor Né? O que que você expressa? Medo Você expressa já O vício de comportamento Então é o momento de você Aprender a dar foco Pra sua carreira Pra resgatar Sua autoconfiança E curar esse processo De rejeição em você Pra que as coisas De fato fluam na sua vida Existe um desafio Nesse sentido Então coloque toda A sua energia Em desenvolver A sua área profissional Porque as coisas Vão fluir pra você Não tenha medo Né? E aprenda A escolher O tipo De pensamento Que você traz A respeito Da sua vida De você mesmo Da sua vida amorosa Tá? A questão da rejeição Faz com que você tenha Muitos pensamentos negativos A respeito desse processo Que trava Ainda mais sua vida Então é o momento De curar essa energia De colocar toda Toda A sua energia Em resgatar o poder pessoal Né? Pra que você possa De fato É... Deixar acontecer Né? Deixar acontecer Naturalmente Deixar acontecer Eu não quero ver Você chorar Né? Entendeu? Essa pessoa A pessoa que é a pessoa Da sua vida Você já conhece E não adianta Ficar com a mente aí Controladora Querem saber quem Né? Pode ser por exemplo Uma pessoa que você já estudou junto Pode ser uma pessoa Que você já trabalhou junto Pode ser uma pessoa Que você já conheceu No aplicativo Já paquerou alguma vez A coisa não fluiu Né? Porque você nem tem apego A essa pessoa Nem lembra mais Que ela existe Entende? Entende? É uma pessoa Que também tá passando processos Né? É uma pessoa Que essa pessoa Que é a pessoa Da sua vida É uma pessoa Que tem medo De compromisso E também tá passando Processos Pra curar essa energia Tá? É uma pessoa Que está curando processos Pra curar o medo De compromisso Pra que possa Se alinhar Na sua vida De forma harmônica Tá certo? Então assim É momento de aprender A ter jogo de cintura A perceber o quanto A rejeição Afeta a realidade Fazendo com que você Tenha um olhar Mais negativo Para as coisas Cure esse processo Na vida profissional Isso vai te ajudar muito Tá? É na vida profissional Que você cura esse processo Pra que você aprenda A ter mais jogo De cintura na vida Aprendendo a ver As pessoas Como elas de fato são E aprender também A lidar com elas Como elas de fato são Pra que você possa É... Curar essa energia Tá bom? Se quiser um suporte Solicite uma consulta A semente desse amor Você já plantou Você já plantou Né? Na verdade a semente Desse amor Ela já foi plantada Aí ó Energeticamente falando Tá? Às vezes você nem sabe Mas já plantou Já plantou É um processo Que vem Numa reconciliação Tá? Vocês vão se reencontrar Mas pra isso É preciso Curar a energia Pra que você possa Estar expressando alegria Né? Trabalhar aqui Com questões musicais Também pode te ajudar Tá? Cantos Meditações Mantras Podem te ajudar Nesse processo Meditação com música Né? Expressão corporal Também pode te ajudar Nesse processo aqui Tá bom, lindeza? Se você zoou Deixe seu like E seu comentário Muito obrigada Pela sua participação aqui Um beijo grande No seu coração Um excelente dia E até a próxima Vamos lá pro grupo 2 Sejam todos Muito bem-vindos Grupo 2 Vamos lá Grupo 2 Vamos ver Qual que é a sua energia Aqui Grupo 2 Papa e roda Da fortuna Oito de paus Nove de espadas Algumas pessoas aqui Pode ser uma mensagem Bem específica Pra uma pessoa só Mas eu sinto que tem Algumas pessoas aqui A maioria Tem uma questão De ansiedade Muito forte E pra algumas pessoas Especificamente Tem um processo aí De síndrome do pânico De crise de ansiedade forte Né? Transtorno de ansiedade Que você Desenvolveu Na verdade assim Ó Você traz uma questão De vidas passadas Você traz uma questão De vidas passadas Que é uma insegurança Muito grande A respeito da vida Você tem uma tendência A ser um grande filósofo Tá? Um grande filósofo Uma grande filósofa Uma pessoa que tem Uma mente voltada aí Pra compreender as coisas Sabe? E você tem uma certa Traz de vidas passadas Uma certa ansiedade De insegurança A respeito da vida Tá? Pode ter aí Um processo de medo da morte Alguma coisa assim E essa insegurança Você já traz de vidas passadas E na sua Pra algumas pessoas É específico isso aqui No primeiro dia de aula Na sua vida Você reforçou essa energia E aí pode ter trazido Pra você Uma insegurança maior E você ter desenvolvido Em algum momento Da sua vida Até síndrome do pânico Ou transtorno de ansiedade Né? E pra maioria aqui Só ansiedade mesmo Muita ansiedade Aqui no processo Agora O que eu preciso te contar Dessa energia Né? Você É tempo de você Colocar toda a sua energia Na percepção da sua mente Porque a sua mente Ela tem uma Ela tem Ela ramifica os pensamentos Tem muitas conexões Sabe? E essa sua capacidade De compreender o todo Né? É muito grande Talvez por não saber disso Você se perca aí Nos pensamentos Tá? Pra algumas pessoas Até É diagnosticado aí Com TDAH Né? TDAH Coisa nesse sentido Tá bom? Então é momento De você curar esse processo Aprendendo a lidar Com a sua mente Tá bom? Se quiser um suporte Mais uma vez Solicite uma consulta Através do site Que fica aqui No descritivo do vídeo Tá? E se não quiser comigo Busque outra pessoa O importante é você curar Tá bom? Vamos lá entender Qual que é o recado Pra sua vida amorosa? Desejo Pensamento Qual que é o recado Pra sua vida amorosa Aqui? Né? Pra algumas pessoas Você tem uma conexão Com o xamanismo Muito forte Mesmo que você não saiba Tá? E pra algumas pessoas Você tem essa grande conexão Tá alinhada na sua vida E você meio que não gosta Meio que nega Né? Às vezes é assim, né? Aquilo que a gente acha assim Ai, nem sei se eu quero isso Isso é muito complicado É o nosso maior desafio, né? Às vezes Muita conexão Com as entidades das matas, né? Do rei das matas O meu protetor O rei das matas O meu protetor Saravá, meu pai Oxóssi, sua benção Meu senhor Ok, arô Saravá, meu pai Oxóssi, sua benção Meu senhor Né? Buscar bóculo também Você é uma pessoa Você pode ter sido um grande alquimista Em vidas passadas, tá? Eu preciso contar isso Isso é importante pra você saber por quê Porque a sua mente, ela funciona Já no todo o processo de compreensão do todo Pra uma transformação das coisas Então, assim Isso pode estar bloqueado na sua vida Porque, como eu disse aí Você experimentou alguma coisa na primeira infância Principalmente na época da escola Da primeira fase escolar Cinco, seis anos de idade Uma grande, uma grande capacidade Aqui, o dom da palavra Principalmente através da escrita Tá? Aí nós temos aqui a carta do desejo A carta dos pensamentos O cinco de espadas O quatro de ouros O cinco de paus A carta do conhecimento E a carta do cavaleiro de espadas Essas cartas são maravilhosas, né? Uau Pena branca, né? Acabou com pena branca O rei das matas Vamos pegar aqui uma mensagem, né? Do sutilezas do amor Sutilezas do amor Coraco desenvolvido por mim Pra te auxiliar aí a trabalhar Nas relações amorosas, tá? Por frases inspiradas por mim Pra te auxiliar nesse processo Disponível no site Vamos pra entender, né? Depois nós temos aqui, ó Mantenha sua mente aberta Sua alma gêmea pode ser diferente Do que você traz expectativa Essa situação envolve casamento Esteja otimista com relação ao amor Pensamentos positivos e fé Trarão o seu romance Alma gêmea, sim Essa é sua alma gêmea Engajamento Sua vida amorosa está subindo Pro nível mais alto de comprometimento Tenho dúvidas sobre os meus sentimentos Isso me traz tormento Sua ausência dolorida Sinto falta da sua alma colorida Seu amor é alguém aí Que você está em separação Com essa pessoa Quando eu digo seu amor É porque é recíproco, tá? Não é uma pessoa assim Que só você ama, não Pode até parecer Pode até parecer isso Mas é recíproco Tá certo? Veja bem Qual que é o recado dos meus mentores Aqui pra sua vida amorosa? Essa questão aqui da ansiedade, né? O que que eu sinto? Você é uma pessoa muito comprometida Você é uma pessoa muito comprometida Com a verdade Com os seus valores, né? E nesse processo de insegurança É meio que como se você tivesse Um conflito muito interno aí Porque você criou, né? Isso é natural Todo mundo faz Você criou aí a sua verdade Como as coisas funcionam E você age de acordo com essa verdade Só que quando você se conecta Com outra pessoa Isso pode funcionar muito bem Essa dinâmica de controle De exigência De como que você quer Que as coisas funcionem Elas podem funcionar muito bem Nos projetos Na sua rotina, etc Mas quando você vai tocar outra alma Né? Isso aí dá um embate Mantenha a sua mente aberta Sua alma gêmea pode ser diferente Do que você traz de expectativa Ou seja Da regra que você criou Como o amor deve ser Aprenda a ampliar Né? Esse processo Pra que você possa Resgatar todo o seu conhecimento De vidas passadas, tá? Pra que você consiga de fato Aprender a lidar com esses conflitos Internos Que você experimenta Que gera muitos pensamentos Rígidos a respeito das coisas Né? Não te permitindo compartilhar Perceba Né? Então por exemplo Eu entendo que a pessoa Vamos lá Que você entende Que não Triângulo amoroso É um absurdo Nunca vou viver isso De repente você se vê em um Aí você fica naquela Naquele surto dentro de você Porque assim Como é que pode? Eu não aceito estar nesse processo Fica brigando com o coleguinha Né? Pra que a coisa se defina Não, Luciano Vai ter que fazer o que? Cruzar os braços e aceitar? Não Você tem que entender Que você tem o poder de escolha E por você trazer aí Uma insegurança muito grande Veja Você é uma pessoa Que tem uma inteligência Fenomenal aqui Né? A sua mente Como eu disse Ela ramifica Muitas coisas E pode ser que você Fique aprisionado Nas circunstâncias Não utilizando O seu dom A sua habilidade Sabe? E essa relação Que você se enfiou aí Né? Pra algumas pessoas Pode ser assim Triângulo amoroso Pra outras pessoas Pode ter sido um casamento difícil Que você já experimentou Tá? Quando eu digo casamento Não necessariamente Casamento oficial Mas você pode ter morado Junto com a pessoa Né? Onde Onde por uma questão De não aceitar Né? De ser exigente Com relação às coisas Da maneira que você quer A coisa não fluiu Entende? Então Existe um momento aqui De estagnação Que a vida vem trazendo Pra que você possa Aprender a lidar Com esses conflitos E aprender a questionar A forma que você Criou pra você Não é a mesma forma Que funciona pra todo mundo Aprenda a ser flexível A começar a enxergar o outro Como ele de fato é E não como você gostaria Que ele fosse Entende? Então assim Aprender a lidar Com a sua mente Aqui É essencial Pra que a coisa Flua Nessa energia Na vida amorosa Sua Tá? Trabalhar com a escrita Aqui Um diário Pra escrever suas emoções É muito importante Você trabalhar também É Com elementos da terra Tá? Com os alimentares Da terra E com cristais É Ervas Né? Vai te auxiliar Bastante aí Nesse processo Também Tá? Mas é um processo De você de fato Você tem um poder De alquimia Ou seja De transformação Tá? O alquimista Era aquela pessoa Que transformava metal Qualquer tipo de metal Em metal precioso Tá? E você Só que a alquimia Na questão da magia Ela traz muito Esse processo Da gente transformar Sentimento Pensamento Etc E você tem esse don Um donato Seu Que pode estar bloqueado Aí no seu processo Então trabalhar com a escrita Vai te auxiliar A trazer Organização Pra essa mente Pra que você consiga De fato Estar na vida De uma maneira Comprometida Assim Porém Flexível De uma forma flexível Tá? Aprendendo A navegar Nessa jornada Entendendo Que a vida Tem altos e baixos É assim mesmo Que funciona Ampliando o seu olhar Pra não se desgastar Com pouco Entende? Porque muitas vezes Você cria E isso tem que ser assim Se não é Pronto Pra você Vira Uma tempestade No copo d'água Porque você Segue a risca As regras Que você criou Então é um processo De você Flexibilizar A escrita Pode te auxiliar Nesse processo Tá? Você já conhece A sua alma gêmea Isso pode estar Em afastamento Aqui Né? Eu sinto que Pra maioria Pode ter um afastamento Mas você pode Estar conectado Com essa pessoa Ainda Tá? De forma Física Namorando Morando junto Ficando Seja como for Mas também Só de forma energética Aqui Tá certo? E trabalhar Essa questão Da flexibilidade De aprender a olhar De lidar Com as diferenças É extremamente Importante Pra que a coisa Flua E você entre Num nível Mais alto De comprometimento Tá? Porque trabalhar Em parceria Envolve Aceitar Como o outro é E aprender A lidar com isso E vice-versa Tá? Tá certo? Sua ausência dolorida Sinto falta Da sua alma colorida E tenho dúvidas Sobre os meus sentimentos Isso me traz tormento O que te traz tormento É não conseguir escutar Suas emoções Né? Trabalho dentro de você Pra você escutar As suas emoções Tá? E pra pessoa também Né? Mas aqui é mais pra você Porque é você que tá me assistindo Tá certo? Tá bom? Grupo 2 Se você gostou Deixe seu like Seu comentário Muito obrigada Pela sua participação Aqui um beijo grande No seu coraçãozinho Um excelente dia E até a próxima Vamos lá Pra quem se conectou Com o grupo 3 Quarto branco Tá? Vamos pra saber Qual é a energia Qual é a energia Aí no seu momento Tá? Sejam todos Muito bem-vindos No grupo 3 Vamos pra saber Qual é a energia Aqui pra você Julgamento Julgamento Hum Julgamento É tempo de acordar Né? Acorda 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 Perceba Qual é a corda Que você tá se enforcando Uau Julgamento Sacerdotisa Rainha de Ouros E Seis de Espadas Uau O mago Vamos lá Tem uma live Que eu fiz aqui Com a Vanessa Do canal Conexão Pagã Sobre a Mulher-Aranha A energia da Mulher-Aranha Depois assista Qual que é a energia Aqui Você aí Que tá me assistindo Né? Você Assim como o grupo 1 Tá? Pra algumas pessoas O grupo 1 pode ter mensagem Pra você Lá também Você é uma pessoa Que tem um grande poder De nutrir De nutrir Mas isso pode Tá bloqueado aí Porque eu sinto Que há aqui Questões Que pra algumas pessoas É de ancestralidade materna Que gera Uma auto-rejeição Né? Você tem uma grande conexão Com a espiritualidade É... E a sua Mediunidade Ela é muito baseada Em rituais Tá? Rituais Aqui você tem uma conexão Muito forte com rituais Tá? Ai, Luciana Mas eu nunca fiz ritual Tá? Mas se você Se interessar E começar a fazer Você vai entender O poder que você tem nisso Tá? Você tem um grande poder De percepção aqui Né? De percepção das emoções Principalmente dos outros Né? É mais fácil Que as dos outros Que a sua É... E tem uma dificuldade Muito grande Eu sinto aqui Que existe Na sua vida Nesse momento Um teste de fé Uma dificuldade Muito grande De acreditar Né? Em você No seu poder E no poder Da espiritualidade Sabe? Talvez você ainda Não tenha reconhecido A sua capacidade De fazer acontecer As coisas Né? Você é uma pessoa Que naturalmente Tem um jogo de cintura E ele pode estar Enferrujado Aí Não tá andando De acordo com a engrenagem Pela sua dificuldade De confiar Em você mesmo Né? E a vida Vem trazendo circunstâncias É... A vida vem trazendo Assim várias Como é que chama Aquele negócio Eu tive um imprevisto Vários imprevistos É... Pra que você Abra a mão do controle E aprenda A lidar com o não ser A lidar com o não ser Né? Aprender Como é que eu faço Trabalhar a autoconfiança Aprenda a lidar com o não ser Tem um vídeo aqui no canal É... Que é... Tá no Despertar das Deusas Que eu não lembro a deusa Se eu não me engano É Kaliak É... Que fala sobre a impermanência Assista Pode te ajudar Nesse processo aqui Tá bom? Vou pedir desculpa Pelo barulho, né? Estamos em obra Aqui do lado Estamos em obra Aqui dentro E aqui do lado A vida e suas sincronias Vamos lá Qual é o recado Dos guias e mentores Pra sua vida amorosa Grupo 3 Vamos cá saber? A carta da união O cavaleiro De paus O oito de espadas O mago O as de espadas O as de espadas Pra algumas pessoas aqui, tá? Tem uma energia muito forte De mãe solteira Pai solteiro Né? Parece que você conectou Com a pessoa Só pra ter o filho Mesmo, né? É meio assim Você sente uma Uma energia de desamparo Né? A jornada com o seu filho Sua filha Trouxe Pra você A tona Todo o seu medo De não ser capaz Sabe? Justamente pra você Trabalhar Essa energia Pra você resgatar Seu poder pessoal Né? Algumas pessoas Essa energia aqui Pode ser um complemento Da leitura 1 Tá? Pode ser o complemento Da leitura 1 Nós temos aqui A carta da união A carta do Do cavaleiro de paus O oito de espadas O as de espadas O as de ouros O as de espadas O cinco de paus Mentira O cinco de ouros A carta da fé E a carta da sabedoria Você tá passando Um teste de fé, né? Minha pessoa Pra algumas pessoas Existe um processo Do filho Que eu falei Né? A pessoa teve um filho É mãe solteira Pai solteiro É... Separou da pessoa Né? É... E essa... Essa energia Te trouxe aí É... Esse ser mãe solteiro Pai solteiro Te traz muito aquela... Todo o seu medo De não ser capaz A tona Sabe? Pra você Superar esse processo Com você Resgatar seu poder pessoal Sabe? E pra outras pessoas Não é uma questão de filho Mas é uma ideia Que você teve Pra colocar em prática Alguma coisa relacionada A espiritualidade E que você Trouxe a tona Todo esse medo De não ser capaz Né? É natural que assim seja Mas... O processo aqui É você aprender A se nutrir Pra reconhecer Essas capacidades Sabe? Furio ex É tempo de limpar A sua energia Qual o recado Dos dias mentores Aqui pra sua vida Amorosa Faça um esforço Pra um grande amor É importante Tomar os passos Que você está sendo guiada A dar Retiro É tempo de se desconectar Do mundo Separação O tempo de separação O tempo de separação Entre os parceiros Está no horizonte E é seguro Pra você amar Abre o seu coração Pra dar e receber A mais alta energia De todas Nessa relação Não há comprometimento Ressignifica questão Pra dar andamento E... O melhor está por vir Lembre-se sempre De sorrir Tá? Qual é o recado Aqui dos guias e mentores Pra você? Veja Como eu disse Você está Num teste de fé Num teste de fé A vida vem trazendo Circunstâncias Imprevistas Pra você aprender A lidar com o não ser E aprender a confiar Na vida Em você e na vida Né? Na vida amorosa O que que acontece? Você experimentou aí Você está Num conflito interno Muito grande Por quê? Porque você Está assim Naquele processo Não sei se vou Se fico Né? Você quer Uma nova relação Mas está Ainda tem mágoas Processos aqui Com a relação Antiga Agora Você pode ter Experimentado Como eu disse A questão do filho A questão aí De uma ideia Na sua vida profissional Que abala Suas estruturas E te faz ter medo De não ser bom O suficiente Mas toda vez Que você entra Numa relação amorosa Você também Traz esse medo Esse medo Faz com que você Gere um certo conflito E uma inconstância Na relação Porque a hora Você está confiante A coisa flui E a hora você Entra naquele surto Surto entre aspas Naquele conflito ali De não ser boa E não consegue Trazer à tona Sua verdade De que forma? Estabelecendo limites saudáveis Deixando a coisa Fluir naturalmente Entende? E muito provavelmente A pessoa que você Se conectou no passado Que marcou sua vida aí Que vocês estão Em separação Também trazia Esse processo De aprender a trabalhar Esse comprometimento Consigo Para resgatar Essa autoconfiança Para que as coisas Fluíssem entre vocês Ou cada um Uma relação nova Aqui não tem Aqui não tem Uma dinâmica Que me conta O que eu sinto aqui É Essa relação do passado Não tem volta É tempo de curar Essa energia É uma separação E é importante Você limpar Essa energia Eu sinto que uma nova Pessoa surge Na sua vida Mas É importantíssimo Que você Trabalhe Você está Num teste de fé De aprender a confiar Em você E na vida Tá? E para algumas pessoas É quando você Começar a colocar Em prática O exercício espiritual Seu Né? E se comprometer Com isso As coisas fluem Né? Então eu falei aqui Alguém que Mãe solteiro Pai solteiro Um teste de fé Com relação a Uma ideia De colocar em prática E para algumas pessoas Pode ser as duas coisas Juntos Então tá? Então É um processo De você Desenvolver Colocar em prática Tudo que você Já tomou De aprendizado Trazer também Colocar Aprender A ter coragem De colocar Suas ideias Em prática É Para que você Resgate essa confiança E sua vida amorosa Flua Tá? Eu sinto Nessa relação Não há comprometimento Resignifica Questão para dar andamento É importante Curar essa energia É importantíssimo Curar essa energia É um tempo De afastamento Faça um esforço Para um grande amor É importante Você dar os passos Que você está sendo guiada A dar Para que você acredite Que é seguro Amar É seguro viver Na verdade Para você aqui Nem é só amar Reflete na vida amorosa Reflete na vida profissional Para você É seguro viver Trabalhe isso Como um mantra Na sua vida É seguro viver Para que você possa De fato Aprender a lidar Com os conflitos E confiar na vida Porque o melhor Está por vir O melhor está por vir Mas muitas vezes Você se pega Aprisionado Aprisionada Nessa questão Específica Que traz à tona Esse medinho De não ser bom O suficiente E você fica aí Alimentando Esse sofrimento É importante Reconhecer isso Para acolher E curar Aprender a lidar Com os conflitos Entende? Essa pessoa aí Que você está em afastamento Ela sente sua falta Vocês têm uma conexão Forte Sim Mas é um processo Ela curar O não merecimento Aqui Para trabalhar Para resgatar Essa confiança Para que vocês possam Talvez um dia Se encontrar Aqui não tem essa coisa Assim Fim definitivo Sabe? Tem um fim O fim é definitivo Agora Nesse momento Agora é tempo De afastamento Pode ser que vocês Aprendam com a nova pessoa Pode ser que vocês Retornem um dia Pode ser que não Mas é como eu disse Aprender a lidar Com a impermanência Com o não ser O que mais te aflige aqui É o medo de não ser capaz Faz com que você queira Controlar o resultado Da coisa E a vida está te ensinando Que não é assim Você não é Deus Nem eu Nem ninguém Né? Então aprender a lidar Com o não ser O seu teste de fé Para confiar E se deixar Seguir na vida Num olhar receptivo Numa energia receptiva E um olhar Um olhar curioso Para que você De fato Possa resgatar Sua sabedoria Entrar em conexão Consigo Integrar nessa parte Para acreditar mais Né? Acreditar mais Em você E na vida Tá bom? Um grupo 3 Muito obrigada Pela sua participação Se você responde 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 Um beijo grande No seu coraçãozinho Excelente dia E até a próxima Vamos lá O último Não menos importante Grupo 4 Quarto surrosa Para quem tiver interesse Nos colares Você encontra aí No site Tá bom? Vamos lá Grupo 4 Sejam todos muito bem-vindos Vamos ver Qual é a sua energia Nesse momento Qual é a sua energia Pessoal Nesse momento Eu sinto que o grupo 4 Tem um processo aqui Eu sinto que o grupo 4 Traz uma memória De um trauma Que é como se Algo de ruim Fosse acontecer A qualquer momento O sistema nervoso Fica tenso O tempo inteiro É difícil relaxar Grupo 4 Carro Qual é a sua energia Pessoal Nesse momento Para algumas pessoas Você pode ter sofrido Um acidente Nessa Ou em outra vida Algum tipo aí De coisa Muito drástica Que aconteceu Uma perda repentina Né Para outras pessoas Situações no útero Né Tentativa de aborto Ou uma situação De saúde grave Da mãe Que trouxe aí Um risco Uma gravidez de risco Muito grande Sabe Adrenalina 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 Fica aqui A todo vapor Uma tensão Um negócio Que é difícil Relaxar Né Vamos lá Carro Pagem De paus Dez de espadas Oito de espadas E oito de paus Né Vamos lá Vamos lá Entender essa energia Você Grupo quatro Para quem se conectou aqui Você tem uma energia De liderança Muito grande Né Para algumas pessoas aqui Grandes mediadores De conflito Sabe Você tem uma energia Criativa muito grande Você tem um poder De liderança Muito grande Um poder de alcançar A vitória Nas coisas Sabe Muito grande Uma energia Masculina Muito forte Aqui Né De ação Mas existe um medo Muito grande aqui De sofrer Tem um processo aqui Que Cravou um trauma Aí na sua alma Essa memória Ela gera Uma tensão E uma ansiedade Uma coisa assim Que te deixa mais tenso São pessoas que podem Inclusive Ter questões aí No corpo Tá Com fibromialgia Questões musculares Fortíssimas Tá Atrofiamento De Musculatura De tendão Né Questões das articulações Muito forte Por conta dessa energia Tá E o momento aqui É justamente De você aprender A tomar de volta O controle da sua vida Por quê? Porque você passou Um processo muito grave Na sua vida Pode ser nessa Pode ter sido nessa Pode ter sido em outra Mas que trouxe em você Muito esse olhar De vitimista Né Uma culpa Uma culpa Uma vitimização Aqui Tipo assim Não É culpa do mundo O mundo não tá legal As coisas não fluem pra mim Nada dá certo Eu sou uma pessoa azarada Nã 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 Sabe E uma tensão Muito grande Eu sinto que você Nas suas relações Você tem uma Uma postura defensiva Sabe? É um medo de ataque O tempo inteiro E talvez você nem perceba isso Tá? Talvez você comece a perceber Agora Depois que eu falei Nessa coisa assim De ser mais reativa Quando o vídeo já brigou Quando o vídeo já fez E aí Sempre no pior Tá? Num olhar mais negativo Então é importante você perceber isso Porque isso é uma situação delicada Né Mas que é possível de cura É passível de cura Né E pra te ajudar a relaxar O movimento de aprender a Relaxar Sabe? É tempo de você colocar toda essa energia Em resgatar o poder da sua vida Né Resgatar a sua energia criativa Sua libido Seu relaxamento Vamos ver qual que é o mercado aqui É Meus guias e mentores pra você A donzela A integração A integridade Né Pra algumas pessoas Pode ter sido um abuso também Né Um abuso aí Físico É Um assalto Né Um abuso físico De todas as formas Né Sexual ou não É Abuso psicológico Né Dois de copas É preciso resgatar o feminino aqui, tá? É preciso resgatar o feminino A energia do feminino aqui Aprender a lidar com as emoções Veja Esse trauma que você experimentou Trouxe pra você um dom muito bonito De acolhimento Né Você é uma pessoa que sabe bem cuidar das pessoas Porque você tem essa necessidade grande de cuidado Né Mas essa É como se assim A sua necessidade Pra algumas pessoas aqui Até ser terapeuta Algum tipo de coisa assim Nesse sentido É Essa sua necessidade toda de cuidar Vem dessa Dessa sua necessidade de ser cuidado Né Só que Você cuida tanto E como você muitas vezes Tem um medo de sofrer Um medo de confiar Aqui é muito grande Você meio que não permite Que as pessoas de fato Entrem na sua vida Né Não se coloca receptiva Receptivo Sabe Então é um processo de De curar isso aqui Isso aqui Tá Pra algumas pessoas Alguma questão marcante Na adolescência Né Eu compreendo a adolescência Aqui De 12 Até mais ou menos Uns 20 anos 22 Tá Eu sei que a ciência Fala aí que é menos Mas pra mim não é Pra mim na verdade A adolescência vai até uns 30 Entendeu Que a gente só começa a amadurecer Vem mais depois Né Raros casos A pessoa amadurece antes Mas não sei Vamos cá Entender qual que é o recado Dos guias mentores Pra sua vida amorosa Atração Veja A sua mente tem um funcionamento De estar em estado de alerta O tempo inteiro Pelo trauma Que você experimentou Pela memória do trauma Tá Não é pelo trauma Não é pela memória do trauma Né E eu sinto que a sua mente Se tranquiliza Quando você se sente Amado Amada Né Agora o que que acontece Aqui A sua capacidade De julgamento Está comprometida Pela memória Desse trauma Entendeu A sua capacidade De julgamento Faz com que você julgue As coisas de maneira errada Você tira a conclusão E conclui tudo errado A respeito das coisas Só isso que eu tenho Indicações Você encontra no descritivo Numa parceria com a Amazon Tá O quinto compromisso O livro da filosofia tolteca Tá Você vai encontrar No descritivo do vídeo Pode te ajudar Nesse processo E aí nós temos aqui Olha A carta da donzela Da integridade Do dois de copas O desejo O rei de ouros O cavaleiro de espadas O nove de paus E o dez de paus Depois a gente tem A carta da atração Você se torna Atrativamente romântico Aprendendo a desfrutar O momento plenamente Coisa que raras As pessoas sabem Fazer isso Criança Crianças Sua vida amorosa Tá sendo afetada Por crianças Flerte Estenda a sua energia Amorosa aos outros Expresse o seu amor Vai em frente Faça um gesto romântico Reconciliação Alguém do seu passado Volta pra sua vida Que o seu coração Ouça o que o meu Tem a dizer Pra sempre assim O amor florescer Doar-se demais Não é amor Equilíbrio Dar e receber Para transformar A dor Então Como eu disse Tem uma Tem você É Em função da memória Desse trauma Você Tem essa coisa De dar demais De querer cuidar De mais do outro Quando você entra Numa relação Você Dá Quando você dá demais O que que acontece Você acomoda o coleguinha Né A gente percebe isso Muito com o filho Com o cachorro Pega o filho E deixa ele no colo O dia inteiro Pra você ver se ele vai Querer ficar no chão Na cama Em qualquer lugar Na hora que você Bota ele em qualquer lugar Ele começa a chorar Porque você acostumou Ele aqui E é isso que você Meio que faz Na relação Você faz De um tudo Para o outro E acaba Se doando demais Né É meio que assim Olha É como se fosse Uma dinâmica Aqui de proteção Tipo Eu vou me doar demais Porque aí a pessoa Não entra na minha energia Né Só eu faço aqui É inconscientista E aí Eu não corro risco De sofrer Mas ao mesmo tempo Menos de sofrer Tá ali A tensão Tá ali Todo processo E você acaba sofrendo Porque você Desregula Esse dar e receber Né Então O que que acontece É um processo De você restaurar Aqui ó Fazer as pazes Com a sua criança interior Né Conexão com a natureza Pode te ajudar Meditações com o som Da natureza Pode te ajudar Tá Eu sinto que aqui É Algumas pessoas Tão vontade de morar No meio do mato Né Você Você tem uma energia De muita Um dom muito grande De lidar com Com a natureza Tá É De De Conexão Com As árvores Né Com os vegetais Tá Com os animais Algumas pessoas Podem ser tudo junto Ou separado Tá E aí O que que acontece É O momento aqui É de você É Aprender a dar esse amor Pra você Primeiro Aprender a trabalhar Esse autocuidado Colocar toda essa energia No autocuidado Pra curar essa memória Pra que você Possa de fato Lidar com esse conflito Que a sua mente Provoca Porque é uma dinâmica Automática Já da sua mente Tá De autoproteção Pela memória Pra que você Se aproxime mais Da realidade E aprenda a relaxar Diante da vida Entende? Por quê? Porque isso provoca Um conflito Na sua vida amorosa Né Quando você entra Na relação Você esquece O jogo de cintura E entra no imediatismo E quer que as coisas Fluam logo Porque você tem Um medo de sofrer Né E ao mesmo tempo Você vem que trava Sua energia Porque é como assim Vou deixar a coisa Mais no superficial Porque se essa pessoa Entrar aqui Ela vai me fazer Sofrer e eu tenho medo Sabe? Então assim Curar essa memória Tá? Fazer as paz Com a sua criança interior É extremamente importante Pra que você possa É Entrar em harmonia Na sua vida De um modo geral Principalmente na vida amorosa Tá? Tomar o aprendizado Do que você já experimentou Porque esse processo Que você passou Traumático Não foi à toa Ele traz pra você De fato É Um aprendizado Muito importante A respeito Das dinâmicas Né De funcionamento De um ser humano É Que pode te auxiliar Aí Tanto na sua vida profissional Mas Principalmente Nas suas relações Tá? Eu sinto que Pra algumas pessoas Tem um processo Aqui de você Escrever um livro Tá? Se você tá aí Querendo escrever um livro Já está escrevendo esse livro Dê espaço Pra essa energia A escrita também Te ajuda aqui A elaborar Essa questão Pra que você possa De fato Tomar o aprendizado E resgatar Sua sabedoria Né? Tomar isso Como uma sabedoria E usar isso Na matéria Tá? Existe alguém Na sua vida Que você já amou No passado Tá? Essa pessoa Volta Aqui É uma É uma grande conexão Que você tem Com essa pessoa Eu sinto que é uma pessoa Que você Experimentou o amor De um jeito diferente De todos os outros Tá? Uma pessoa Que te deixou Nas nuvens Vamos dizer assim Te trouxe assim Aquela energia De adolescente Tá? Pra algumas pessoas Pode ser um amor De adolescência mesmo Sabe? Então é um processo Pra você curar Essa energia Pra que você possa De fato Estar presente Na vida Percebendo O quanto A circunstância Às vezes é positiva Mas você a enxerga Negativa E causa uma tensão Porque Tem essa memória Afetiva Né? É como se assim Ó Você tá prosperando E tem aquele medo Assim Ai meu Deus Tá tudo ótimo Na minha vida Mas de repente Me dá um medo De repente Me dá uma angústia Uma coisa Sabe? Trabalha essa energia Tá? Se quiser um suporte Acesse Meu site E solicite uma consulta Tá bom? Pra te ensinar Nesse processo Ou um pacote terapêutico Né? Porque eu sinto Que nessa questão aqui Nessas questões Que eu falei aqui Pra maioria O suporte terapêutico É mais eficaz Do que uma consulta apenas Né? É entender assim Que o processo de cura É lento mesmo E muitas vezes A gente precisa do suporte Né? E se não quiser comigo Busque com outra pessoa Porque o importante É você curar Tá bom? Grupo 4 Então é isso Muito obrigada Pela sua participação aqui Um beijo grande No seu coraçãozinho Se você gostou Deixe seu like Seu comentário Um excelente dia E até a próxima Até a próxima